E a Áustria está batendo a porta Estás atrasado Estava me esquivando das patrulhas Danton deu um belo discurso Devemos retornar à Áustria assim que possível Então por que não ficas como meu convidado? Traidor Danton e Robespierre foram os líderes da Revolução Francesa Uma revolução prestes a ser esmagada por um exército austríaco Com espiões por toda Paris Os assassinos sabiam que havia alguém comandando os espiões O chefe dos espiões passava informações sobre as defesas de Paris para os austríacos O rei Luiz voltará a Versailles até o fim da semana Sobre o meu cadáver Danton motivou Paris contra a ameaça aos trechos Então ele é um alvo Vocês precisam proteger Danton e depois acabar com o chefe dos espiões E aí pessoal beleza? Vou fazer a missão cooperativa Quando eu procuro uma forma de escapar A conspiração austríaca Vamos ver como que vai ser essa missão Lembrando que esse é mais um episódio da série Onde eu estou fazendo todas as missões cooperativas E trazendo aqui pra vocês Temos que matar espiões austríacos Já foi dois São dez Merda Foi Opa, alguém se juntou Ai, chegou mais um Pra jogar junto Só tem mais Aquele lá Foi E o cara chegou lá agora Os espiões estão enviando Tudo bem Vamos pegar aqueles documentos Temos que pegar uns documentos agora Então vamos lá galera Aqui do lado Lembrando aí que no canal já tem outros episódios de outras missões cooperativas Esse aqui eu acho que não é o quarto ou quinto vídeo Teremos mais Quando terminar todas as missões cooperativas Eu estou precisando também fazer os assaltos cooperativos Aqui está Porra, na cabeça Opa 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 Não Opa 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 É Opa Opa Eu vou usar a lâmina fantástica para tentar ir na magístia Pega ele! Pega ele! Pega ele! Volta aqui e luta! Aí está! Eu já vou roubar aqui ele para adiantar o processo. O contoso está ali lutando. Fechou! Estes documentos foram enviados pelo Conde de Galê. Enfio-se na casa dele depois de livre-se do Conde e de seus cúmplices. Agora é para lá. Deixa eu ver... Nós entramos... Estou te vendo! Estou lento! Aqui está! Vou eliminar as duas guardas aqui. Aí! Temo ali! Temo ali! Cuidão! O outro foi lá lutando. Acho que ele ainda está perdido lá na saída. Eu vou correr e já adiantar. Para pegar os alvos. Estão aqui em cima os dois. Estão aqui em cima os dois. Arnord, boa sorte! O que é esta confusão toda? Nan! Ah! Não! Boa sorte, cidadão! Mata! O daos! Não! Alguma janela aqui para entrar! a entrada por aqui o também já tá aqui ó e o também já chegou a ver se nós foi também a lá uma janela eu acho que ele está fazendo essa força é a sua cabeça é só uma vez que ele se encontrou e foi uma vez que ele se encontrou e eu acho que ele não está Ah, eles estão tentando vir aqui ó, eu vou abrir essa porta aqui, bem tranquilo, ah, o cara ativou o sino, velho Ah, peraí, essa não, eu vou por essa aqui mesmo Opa, errei, uma, duas, só mais uma, só mais uma, aí foi Vou até sair daqui já, já era Deixa eu ir lá junto com o outro, aí o sino Então ele matou o outro, então Só escapar da área Sai daí, maninho Cadê, cadê? Ah, ele tá vindo Ele tá perdido, só pode Olha lá, perdido, bem da... aí abriu uma porta Aê, saiu Aê Aê, conseguimos completar mais essa missão Essa foi a Conspiração Austríaca, né? Austríaca, né? Mais uma missão cooperativa pra vocês Então galera, deixa seu like pra fortalecer o canal Se inscreva e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada Beleza? É isso aí galera Valeu, falou Fui Tchau